Quando eu era criança era tipo, eu queria ser como tu, eu queria fazer filmes, queria fazer, pá, queria ser mesmo cinematographer, realizador, pá, então estava-me a fazer coisas com a minha irmã, aqueles filmes de stop motion, os bonequinhos, a mexerem-se, eu era ator também, realizador, e depois reunia a minha família à noite para, ok, vamos ver um filmzinho de 3 minutos e pagar 10 euros e, pá, eu gostava muito da reação das pessoas, acho que é uma coisa que sempre esteve dentro de mim, tipo, provoca uma reação, uma emoção, acrescentava o valor de alguma maneira às pessoas, nem que seja por entretenimento ou uma risada e ficava, uau, isto é o que eu quero fazer, mas depois não consegui entrar na conservatória, tentei na altura, quando estava na altura de me candidatar, pá, recusaram, não, e eles, é, este gajo, uns elitistas, e, pá, então depois fui-me desviando, até que fui descobrindo esta coisa do marketing, da publicidade, estava a pensar mais em televisão e tal, entrei num curso de marketing, na Lusófona, pá, uma coisa normal, assim, muito clássico, não se aprende um grande coisa, mas ao menos estava já a entrar na minha área, e depois decidi ir para Manchester, fazer uma emoestrada, especializar-me ainda mais nesta área do marketing estratégica e não estava no digital, mas depois, antes de fazer a minha tese final, o meu tutor, na altura, era um gajo com 73 anos, e ele disse-me, vocês têm que ir para o digital, isto é em 2007, 2008, e eu, uau, ok, este gajo tem razão, portanto comecei então a mudar a minha tese e comecei logo a formatar-me para o Google, fiz uma tese sobre o impacto dos notores de busca nos hábitos consumidores do UK. E, pá, e depois daquilo comecei a pastar-me pelo Topic, voltei para Portugal, comecei a fazer uns pescais, fazer uns serviços de Google Ads, Google SEO, para estas pequenas empresas, tipo, muito pequenininhas, mas a coisa não estava a correr bem, porque não estava, não tinha o mind set certo, estava apenas a querer vender e impingir os meus serviços sem grande, adicionar grande valor às pessoas, tipo, pá, põe aqui uns ads, porque sim, porque é o que faz sentido, agora, não gerava resultados nenhum, ficava todos chateados, então, olha, pá, esquece isto, vou, mas é aprender mais, entrei então numa agência para fazer um estágio, para aprender um bocadinho mais, mas também percebi que eles também eram um bocadinho mais do mesmo, com clientes maiores, mas estavam a fazer estes anúncios só porque sim, vá, dê-nos o dinheiro, a gente põe-te aqui e depois logo se vê o que é que corre, e eu achava que, pá, isto continua a não acrescentar valor a tal coisa do, gerar alguma coisa de interesse, acrescentar valor às pessoas, e então comecei a olhar mais para o Google, pá, isto o ideal era eu ir para o cálice sagrado, não é, vou trabalhar para o Google, não é, para aprender mesmo da source, da origem em si, pá, então encontrei umas pessoas que trabalhavam lá, fiz um currículo boa da giro, pá, como se fosse uma pesquisa na Google do meu nome, depois o resultado de pesquisa era a minha experiência, e os gajos apostaram naquilo, a chamar-lhes a atenção, fui lá para a entrevista, correu bem, pá, estava super à vontade, não esperava que me corresse tão bem, mas estava mesmo vidrada a entrar lá na Google, depois entretanto fui de férias para a Índia, e depois pus uma fitinha daquelas, a fazer um desejo nos templos indianos, a dizer, pá, deixa-me entrar na Google, que é só que quando voltei para Portugal, já tinha uma chamadazinha da recrutadora a dizer que, you're on, come on, vem para Dublin que a gente quer que tu comeces, mas pronto, o resto foi história, foi oito anos ali a trabalhar, pá, aprendi imenso com a melhor empresa do mundo, não é, Google, os gajos sabem do que fazem, e também a trabalhar com outros diretores de marketing das melhores empresas da Europa e do Médio Oriente, fui aprendendo estas coisinhas todas, os grandes segredos do marketing por trás disto, depois aprendi que realmente estava a fazer tudo errado, não é, estava a tentar vender um produto sem saber qual era o valor, quando deve-se começar por antes, que é, primeiro, conhecer a tua audiência a fundo, não é, estudá-la muito, 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 conhecer-la melhor, até do que ela se conhece a si própria, criar uma relação com essas pessoas, acrescentar muito valor, até para elas depois não terem outra hipótese que não escolherem o teu produto, porque és a única solução viável para os seus problemas, e pronto, e era isso que eu depois queria trazer isso para Portugal, e foi o que aconteceu, fartei um bocadinho daquele mundo corporativo, pá, eu quero trazer isto bem para Portugal, então fiz as malas, disse à minha mulher, olha, vamos deixar o Google, falar, ah, estás maluco, é pá, mas é o que eu quero fazer, e então em 2019, exatamente em fevereiro, a gente voltou, e depois voltei a trabalhar para uma startup, aliás, eu arranjei esse trabalho porque, acrescentava o valor, eu comecei a falar com esse diretor dessa startup, fiz-lhe o plano todo, olha, isto é o que tens de fazer para ter sucesso, ajuda-me a fazer isso, por favor, então, isto ajudou-me, tudo se conjugou muito bem, para eu que voltasse a para Portugal mais rapidamente, já com um plano, não é? Enquanto ia criar na minha marca pessoal, e comecei pelo meu podcast, fui a tentar entrevistar especialistas aqui em Portugal, como tu, que é um grande craque, empreendedores, especialistas de marketing, mas não só, de outras áreas, para sacar coisas que são realmente os hábitos que fazem com que estas pessoas tenham sucesso, pá, acabou por correr bem, comecei a captar alguma atenção, isto já sabes melhor do que eu, de falar com estas pessoas, emprestas quase que a autoridade dessas pessoas por ti próprio, não é? Criar aqui uma rede brutal. E depois, pronto, perdi o medo de falar para a câmera com estas entrevistas, passar a bola para o outro lado é mais fácil, não é? E depois decidi então fazer um desafio 90 dias, a gravar, deitar tudo cá para fora, tudo aquilo que aprendi nestes 8 anos lá na Google, fiz 90 vídeos em 90 dias de seguida, mas depois quis prolongar isso, porque aprendi na Google que tens de crescer expectativas, então fiz 120 vídeos de seguida, em 120 dias, e pronto, pá, isto, esta realmente a ação e a consistência diária, isto começa aqui a mover uma massa crítica e começaram a surgir ainda mais oportunidades, pá, conheço a minha audiência agora melhor do que ninguém, já sei falar diretamente para o coração dela, e sei o que é que precisa e, portanto, agora estou a ir em conta dela e oferecer as soluções, quer sejam gratuitas, através de todo aquele partilho online, desde o que há para fora, quer sejam através de um maior acesso a mim, não é? Realmente é isso que as pessoas realmente valorizam mais, através de membership, programas, o curso de simps, etc. Já há um ano que estamos todos desconfinados, não é? As pessoas começaram a criar novos hábitos de consumo, de tudo aquilo que precisam, elas agora para o online como nunca antes olharam-me. Talvez várias pessoas agora que fazem compras online no continente, etc. Nunca antes tinham olhado para isso e agora começaram a olhar que isto, pá, isto realmente é útil, isto faz sentido, isto é muito cómodo e isto é um hábito que não vai alterar-se quando as coisas voltarem ao normal, isto vai ficar, portanto, as pessoas estão a começar a acostumar-se a este novo tipo de acesso, a tudo aquilo que precisa online e, portanto, são novos hábitos que se as empresas não se adaptarem a esse tipo de novos hábitos que as pessoas estão a criar, vai ser difícil manterem-se afloat, não é? E, portanto, no fundo, eu acho que é isso que nós temos que olhar para isso como o novo hábitos que as pessoas foram criando e realmente adaptar-nos e começar-nos a fazer aquilo que eu tenho, portanto, falado, que é nós temos que estar onde as pessoas estão, temos que criar conteúdo para as apanhar nas cinco ou seis aplicações que têm no seu telefonezinho, não é? Temos que saber onde é que está o nosso público-alvo, ir ao encontro delas, porque se nós não formos ao encontro delas onde elas estão agora neste novo contexto, não é? Outras empresas vão apanhar, vão apanhá-las, vão captar a atenção dessas pessoas, vão começar a criar uma relação com elas através do telefone, que é o meio mais rápido de entrarmos em contato com elas e, como tal, não nos vamos, se essa empresa não tiver presença online, as pessoas não vão olhar tanto para ela como uma opção viável, porque já está a criar uma relação muito forte com todas as outras empresas que estão online no digital, não que é tarde mais, mas temos que tomar já ação, porque agora também há cada vez mais empresas a olhar no conto digital, não é? Já não é um bar aberto como era anteriormente, já há cada vez mais concorrência em qualquer um dos verticais que existem, mas isso não faz mal, quer dizer, quando há mais concorrência é ainda melhor, o que quiser que acabe dinheiro, não é? Há muita gente a comprar e aquilo que essas empresas têm que fazer é, se estão atrasadas, têm que fazer um trabalho ainda mais acelerado, portanto, por exemplo, como eu fiz, eu cheguei aqui ao mercado português atrasado, não é? A viajar pessoas, a fazer imensas coisas no marketing digital, e eu tive que acelerar o processo, tive que, num curto espaço de tempo, criar várias peças, vários ativos no YouTube, principalmente no YouTube, não é? No Instagram, não é? No YouTube, porque é o motor de busca, porque as pessoas vão proativamente procurar soluções para os seus problemas nos motores de busca, e eu apareço lá, olha, eu tenho aqui solução para ter problema, é isto que eu faço por ti, este ajuda, aqui está a solução, mas quiser mais ajuda, pode então entrar no meu funil e depois, pronto, cria uma relação com as pessoas, etc. Portanto, se essas empresas quiserem agora apanhar o comboio, têm que fazer o dobro do trabalho que os outros já estão no mercado há algum tempo, têm que fazer, num espaço curto, condensado de tempo, apanhar, fazer mais peças, conteúdo, a responder a mais perguntas, talvez a responder com mais qualidade do que todas as outras empresas fizeram, porque se não o fizerem, pronto, não vão ser irrelevantes no mercado, basicamente, mas na minha opinião o grande foco das empresas deve ser em criar os seus próprios ativos nos motores de busca, eu sou um defensor dos motores de busca, porque eu criei o mestrado e trabalhei lá no Google, não é? E sou um defensor de criarmos ativos que nos trarão retorno por um longo período de tempo e não apenas amanhã no story que desaparece no dia seguinte, ou no live que fazem no Instagram, etc. Aqueles posts que tu fazes no teu perfil, ninguém vai encontrar essas coisas bocadilhas. Podes crescer agora, podes estar muito ativo agora e nessa roda do rato, não é? Mas depois não podes parar, tens que continuar ali todos os dias. É como se tu escrevesse um livro e desse a um conjunto de pessoas, vai, leem o livro, as pessoas leem, dão-te de volta, ok, então vou agora queimar o livro, vou criar um livro novo para o dia seguinte e começar todos os dias, toda mesmo. É realmente um trabalho que eu abomino. Eu aprecio que existem pessoas que jogam muito bem este jogo, mas de facto não é para mim, e eu prefiro realmente criar ativos, não é? Porque eu sou um coletor de ativos, porque depois todas as vidas que eu criei no YouTube são 120, que estão aqui a criar aquele efeito composto, não é? Aos poucos vão ganhar tráfego, porque é tráfego, tráfego, tráfego. Os novos que eu vou criar vão aproveitar a onda que está a ser crescida, enfim, depois vou crescer aqui uma biblioteca gigante, não é? De conteúdo que me vai trazer tráfego quase para a vida. E é a mesma coisa no blog, é o segundo maior motor de busca do mundo, portanto. O Google tem 3.5 bilhões de pesquisas por dia, isso é uma coisa brutal, tipo como se metade da terra fizesse uma pesquisa no dia, não é? E o YouTube é tipo um ponto de qualquer coisa, não me lembro, mas são pesquisas incríveis e mesmo que tu capes apenas 0.0001 desse, desse a porcentagem, já é o suficiente para fazeres um negócio sustentável. Agora, não é, não penses que tu estás desse lado, que basta criar dois ou três videozinhos e depois, ah, já estou, agora vou ter muito tráfego do YouTube. Não, porque o YouTube e o Google, todas essas plataformas olham para ti como um novato, não é? Não confiam em ti, porque já sabem que 99% das pessoas que criam coisinhas depois desistem, não veem resultados imediatos e depois cagam para aquilo, não é? Portanto, o Google e o YouTube estão ocupados com os criadores de milhões de seguidores, não é? Estão lhe a dar aqui espaço, passa atenção para os anúncios, depois olham para o Tiago ali atrás, é, escreveu dois ou três vídeos, não lhe vai dar interesse nenhum, não é? Mas depois que tu começares a criar conteúdo consistentemente, eles começam a olhar mais para ti e estás a acrescentar muito valor às pessoas e as pessoas estão a ficar no teu vídeo, estão a ver durante mais tempo do que o normal, depois aos poucos começam a dizer, ok, vou-te expor aqui mais estas pessoas, vou-te surgir daqui a todas as outras pessoas e depois o efeito composto entra em a ação. Mas isso só acontece se tu ficares, se tu criares conteúdo consistentemente durante dois, um, dois, três anos. Não há hipótese, tu não podes ter aquela expectativa do retorno imediato que nós temos nas redes sociais, não é? Pensamos que o acesso é imediato, que na verdade não é bem assim, também tem o seu jogo. Mas tu realmente focares em tirar-nos daquela mentalidade de consumidor de gratificação instantânea, não é? Que isso se esquece, não é? Que qualquer área de criação de negócio isso não existe. Se focares realmente em servir a tua audiência durante pelo menos um ano, dois, constantemente, durante o longo experiência sempre lá está, acabas por, o Google acaba por olhar para ti e começar a expor-te a mais pessoas, mas a maioria das pessoas não se dá essa oportunidade de chegar a esse nível, a esse ponto de explosão, não é? É como um foguete que está a arrancar, demora muito tempo até criar aquela, depois o, como é que se chama? Fogo de escape, qualquer coisa. É uma coisa que demora sempre tempo até nós chegámos a esse ponto. Portanto, número um, focar em acrescentar muito o valor da tua audiência, sempre, 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 o melhor conteúdo que existe na internet e depois ser consistente com essa arte. E eu agora só estou a começar, eu acordei 120 dias e só agora começo a haver um tráfego de dia a aumentar. Eu podia desistir agora, mas eu não sou tonto e eu sei o que é que a casa gasta, por isso eu vou continuar todos os dias, não todos os dias, mas três vezes por semana, a pensar em ti, a aumentar a minha audiência, como é que eu posso ajudar esta pessoa hoje, estar mais perto do seu objetivo e aí depois é inevitável, o sucesso é inevitável. Mas temos que estar sempre, ah, uma coisa importante dos motores de busca é, lá está, criar um conteúdo de qualidade, servir a audiência, mas tens que fazer uma analisinha também de palavra-chave para perceber, ok, como é que as pessoas pesquisam sobre estes tópicos? Qual é o mindset que as pessoas estão hoje em dia? Como é que eu posso ir ao encontro de onde elas estão agora para depois mostrar aquilo que elas precisam de saber? Portanto, vou ao encontro do que elas querem saber e depois transformo o seu mindset de alguma maneira com o meu conteúdo. No fundo, é importante sabermos onde elas estão para depois elas levarmos onde queremos. E é também por isso que eu abenino as redes sociais, por isso é que eu não foco a minha atenção, aliás nem consumo, portanto eu falei com a Cristela há dias e ela está a fazer um, já está a assistir do Instagram e do Facebook há um ano e ela sente-se incrivelmente bem, seleciona os seus conteúdos que ela quer ler, segue as pessoas que quer seguir, não nas redes sociais, tipo vai aos seus blogs, aos seus mídias, procura ativamente por aquilo as soluções que quer, lá está, os motores de busca, e de facto é isso, é um mundo à parte que eu me quero separar por completo, para já porque me distrai de todo daquilo que eu quero fazer na minha vida, não é? Realmente é incrível o poder que aquilo tem, tu olhas para aquilo, as notificações, e eles realmente sabem manipular a nossa mente de maneira incrível, e pode ser perigoso depois nessas vertentes, na parte política, etc, e depois, obviamente cá depois agora vão haver cada vez mais, mais controles, cada vez mais, isso vai ser mais regularizado, mas na minha opinião, eu acho que não, tanto na minha vida pessoal como profissional, eu não me gosto de posicionar nessas áreas e foco muito em ajudar as pessoas a encontrá-las onde elas estão, portanto, aquelas pessoas que estão ativamente à minha procura, à procura de soluções, é aí que eu quero estar, não quero estar a interrompê-las, não quero estar a influenciá-las numa área em que elas não estão para aí viradas, não é? Para já porque é muito mais difícil também nós vendermos o que quer que seja nas redes sociais, porque elas estão lá, elas estão a ver a fotografia dos amigos, das famílias, eu discuti com pessoas que não conhecem lado nenhum, a dizer, insultarem-se às outras, coisas, não é? E tirar as pessoas desse ambiente para atuar é ainda mais difícil, portanto, eu não vejo nenhuma vantagem em estar nas redes sociais, quer seja na minha vida pessoal, é profissional, e por isso estou muito desligado disso, desculpa se a minha resposta não é a melhor, mas eu estou completamente apostado dessas coisas. As plataformas estão sempre a mudar, não só a interface, mas também a maneira como tu trabalhas com ela, o alcance, etc, depois estão sempre a desaparecer, depois a aparência novas, portanto, na minha opinião, o que nós temos que fazer nós como business owners, ou pessoas que querem realmente um projeto online, o que nós devemos fazer é tirá-las o mais rápido possível da internet, portanto, nós temos que abrir a rede, exatamente onde as pessoas estão, mas o nosso grande objetivo é tirá-las de onde elas pairam na internet e trazê-las para a nossa base de dados, que é a nossa lista de cedimentos, que eu também defendo muito que nós devemos criar mais esse ativo, não é? Os primeiros ativos são estes motores de busca, não é? Os nossos ativos que temos na Google, no YouTube, no podcast também, mas o nosso grande objetivo tem que ser de tirá-las de lá e trazê-las para a nossa esfera de influência, onde nós podemos então criar tal relação, porque as pessoas estão muito distraídas nas redes sociais, é difícil continuar a relação nessa área, nesse ambiente cheio de distrações e notificações, e portanto nós tendo essas pessoas, esse grupo de pessoas que já levantou a mão e disse, olha, eu quero mais ajuda tua, e se continuarmos essa relação quase diariamente, enviando e-mails, mas não enviando e-mails daqueles de promoções, não é? De newsletters, ah, 5% de desconto, desconto, compra já, não, é continuar a relação, acrescentando ainda mais valor, portanto, ainda mais profundamente aos problemas que as pessoas querem resolver, ajudá-las a citar um passo ainda mais acima, ultrapassar potenciais objeções, apontar o dedo aos mitos, lá está as mentiras que nós estamos aqui a falar do mercado, e dizer-lhes que este é o caminho, portanto, tens de ir por aqui, até que há um ponto que elas já confiam tanto em nós, já gostam de nós, não é? Conhecerem-nos na internet, já começam a gostar da nossa personalidade, como eu digo, que a melhor maneira de fazer o meu mar tinha partilhando histórias, também sabes muito bem disso, não é? Acrescentando muita qualidade, mostrar-lhes que o nosso caminho, nós temos sempre os seus interesses na primeira mão, portanto, nós somos os conselheiros de confiança, nós vamos guiar estas pessoas e não permitir que elas tomem decisões erradas, e depois elas vão confiar tanto em nós, que depois vender vai quase ser supérfluo, vai só dizer, olha, eu recomendo este produto porque vai-te ajudar a atingir o teu grande objetivo, se quiseres, aí you go, se não quiseres tudo bem, continuas aqui na minha lista, mas, na minha opinião é este, e o e-mail está cá para ficar? Há muita gente que diz, ah, já morreu e tal, isso não funciona, mas toda a gente, todos nós usamos o e-mail para registar-nos em qualquer plataforma, Spotify ou Facebook, todos pedem o e-mail, o e-mail é a nossa relação com empresas, com o negócio e com o que quer que seja, e eu não vejo o e-mail desaparecer em breve, portanto, sacar as pessoas da internet, trazê-las para a nossa esfera de influência, criar a relação e depois, pronto, oferecer soluções para aquelas pessoas que querem ir o passo mais além e que estão preparadas para o fazer. A primeira coisa que vamos fazer é criar uma audiência, portanto, uma audiência de pessoas que já conheçam quem nós somos, o que é que fazemos, como é que podemos ajudar as pessoas, e isso fazes através da criação de conteúdo, portanto, eu recomendava logo a essa pessoa, olha, começa um desafio 90 dias, da criação de conteúdo em texto, vídeo ou áudio, tu escolhes, conforme o que tiveres mais confortável, mas é importante ter este trabalho diário porque, número um, vai fazer com que tu percas o medo, muito de nós não nos consideramos um criador de conteúdo, e achamos que, ah, não tenho jeito para isso, não sei falar, não sei em vídeo, isso vai desaparecer tudo, se fizeres um desafio 90 dias, começas a posicionar-te como um parceiro da plataforma onde tu estás incluído, portanto, lá está o Google, começa a olhar para ti, está aqui por dizer muito ativamente, começas a criar os teus ativos nestes motores de busca, a perder esses medos, começas a estar cada vez mais à vontade de ganhar uma competência nova muito rapidamente, portanto, há pessoas que nem fazem 90 vídeos no ano, portanto, e tu estarias logo, em 3 meses, já com ativos gigantescos, já muito à vontade com a câmera ou no texto ou o que quer que seja, e tu estarias então a crescer uma audiência, portanto, eu diria que no primeiro ano, fazer só isso, fazer só isso, crescer, crescer, crescer a audiência, e depois no segundo ano, ou um bocadinho antes, quiseres começar então a adicionar esta nova competência de criar a relação com as pessoas, irias então trabalhar no teu site para atrair as pessoas para a tua lista de e-mails, lá está, criando os famosos lead magnets, aquelas, um PDF que te oferece gratuitamente em troca do e-mail, ou um vídeo, ou um checklist, e então trabalhar, lá está, a relação, tornando-te proficiente nesta arte de comunicar através do e-mail, para ganhar então, lá está, ainda mais confiança das pessoas, depois fazer muitas perguntas, o que é que vocês precisam, o que é que querem, ouvir muito a tua audiência, porque depois elas vão acabar por dizer o que é que elas realmente querem comprar, o que é que elas precisam para estar no próximo nível, e depois tu então, ok, estas pessoas estão a querer isto, eu vou criar isto, vou dar-lhes, olha, tenho um produto novo, querem, não querem, ok, então vou experimentar outra coisa, querem este produto, não querem, iterar muito, até chegar à combinação perfeita de oferta, com a necessidade da tua audiência, mas isso é que faz um produto que vai vender, não é, não é no primeiro, no primeiro dia depois de teres o teu curso já, de licenciatura, olha, vou criar este grande produto, brutal, vou vender a toda a gente, vai ser muito bom, depois ninguém compra nada, porque tu não testaste, não validaste, não conhece a audiência, portanto é isso, acho que a coisa que se tem que falar mais é a paciência, tem que ser muita pachorra, pelo menos um, dois, três anos muito forte aqui a focar nesta vertente de fazer com que as pessoas te conheçam, gostem em ti, depois confiem em ti, porque depois vender torna-se muito fácil, não precisas quase ter conhecimento de copywriting, aquelas coisas muito agressivas, de vendas muito agressivas, não precisas disso, precisas só de fazer com que elas confiem em ti, e depois disso elas falam contigo, tu descobres o que é que elas querem comprar e, and that's it. Cada vez mais o Google olha mais para a parte humana, o que é que o humano quer ver, e como é que o humano se comporta dentro do teu site, portanto se a pessoa entrar e não gostar de voltar para trás, o Google diz, ah, vamos pôr este resultado mais cá para baixo, não está a funcionar, portanto isso é verdade, e ainda bem, porque vai servir para nós cada vez tornarmos melhores produtores de conteúdo e apostarmos mais na qualidade e não apenas nos robôs, não é, do SEO, os scrollers do Google, obviamente que é importante, há quatro ou cinco coisas que é importante teres em conta para facilitar a leitura do teu site por parte do Google, ok, no fundo é isso, é garantir que são quatro ou cinco, eu tenho um blog sobre isso, pesquisas e partilho, são muito poucas coisas que é preciso ter atenção e depois é focar muito no parte humana, perceber, ok, que palavras é que as pessoas estão a usar, quantas vezes é que elas pesquisam por mês sobre isso, não é, perceber qual é a intenção de pesquisa dessa pessoa, portanto, qual é o seu mindset, onde é que ela está, será que está consciente do seu problema, está consciente da solução que existe, está consciente de um produto específico, portanto temos que ir ao encontro do seu mindset e perceber muito bem para oferecer-nos a resposta que essa pessoa quer e fazer com que ela depois, ah, quer ler mais, quer saber mais sobre nós, subscreva a nossa newsletter, lá está, e pronto, no fundo é, de facto é isso, é o foco no humano, é o essencial, mas também o foco no humano não basta só termos uma paixão nossa e começamos a debitar informação cá por fora, porque isso pode ser um pouco escrever para o boneco, se não tiveres esta preocupação de analisar as palavras-chave, como é que as pessoas pesquisam nos motores de busca, ninguém te vai encontrar, quer dizer, não vai servir de nada, tu podes muito bem falar daquilo que queres, mas primeiro tens de ir ao encontro do que é que elas estão à procura, e só depois então entregares aquilo aquilo que elas precisam de saber. Isto depois não interessa a muita gente, não é? Não interessa a muita gente dizer que é tão simples, porque depois perde-se a oportunidade de fazer cursos, não é? Cursos de mil euros e tal. Eu estou a fugir um pouco mais a essa vertente do... Porque nós falámos isto na entrevista, porque eu acho que apenas fazendo com que a pessoa compre um curso e fornecer, olha, está aqui, agora lê e dizem merda-te, não é o caminho ideal porque já sabemos que 90% das pessoas não acabam esses cursos, só ouvem, depois não agem sobre isso. Portanto, eu acho que na minha opinião, cada vez acredito mais nisto que o acesso a nós é algo que vai dar mais valor e criar mecanismos de responsabilização às pessoas, que façam com que elas realmente implementem aquilo que... Aquelas poucas coisas que têm que implementar que as façam logo após aprenderem, porque senão não há transformação nenhuma, não há valor nenhum que não estamos a acrescentar, estamos a dizer, ok, um cursinho, vou ver e tal. Mas se a meia parte das pessoas que compra não age, ah, estamos aqui a brincar, não há sentido nenhum nisto que estamos aqui a fazer. Portanto, é isso, é simplificar ao máximo e forçar as pessoas a implementar, que realmente isso é que vai transformar as suas vidas. No curso em si, retirei algumas coisas, pensamento, avalii um professor ou outro que conseguiu mexer na minha mente, vá, temos... Isto não é um problema de marketing, tens-te que nem um problema de marketing, quem é que é o problema? Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça e realmente, uma coisa, pelo menos os três anos que eu estive lá. E depois também, obviamente, tive partes práticas divertidas, em que fazia os anúncios, filmava e tal, mas de facto o resto não são coisas que eu implementei, não usei nada daquilo que aprendi, o que é uma pena, nós temos realmente... Há tanto conhecimento no mundo que... Pá, este librinho então... Obviamente toda a gente fala sobre isto, mas se estiveste nas parteiras das universidades, ou se isto fosse um curso de literacia financeira, aprender sobre esta coisa de mindset de nós... Mindset de prosperidade. Há um livro espetacular que eu acabei de ler, que eu recomendo que tu ouças, que é o Prosperity Consciousness, ok? De Frederick Lehrman. E ele fala nesta coisa de... Ah pá, se tu... Nós temos que estar conscientes daquilo que nós temos do nosso conhecimento diariamente. Se nós pensarmos diariamente cá, isto não está a correr bem, isto não vai ser mal, a minha vida é difícil, e depois vai atrair isso para ti todos os dias, vais continuar nessa mente. Enquanto pelo contrário, percebes outros pensamentos positivos e pá, inspiraste todos os dias e já visualizaste a ter aquele objetivo que tu tens, as coisas começam a acontecer. E eu, e isso, eu vejo isso inconscientemente, eu sempre nunca tive, pá, medos de... Ah, o dinheiro tu vai desaparecer, nunca fui, nunca tive mentalidade de escassez, e o que é facto é que tive sempre... Pá, nunca tive problemas. E agora que eu leio isso, de facto, isto é verdade. E agora tu, cada vez mais, a ser proativo em... Pá, fazer as mesmas afirmações diárias. Pá, eu estou, eu estou feliz, eu estou saudável, eu tenho aquilo que quero e vou alcançar aquilo que quero. Portanto, são essas coisas que nós devíamos aprender, não é? Coisas de life hacks, não é? Que vão durar para a vida inteira. Pá, que infelizmente não é o caso, não é? Não temos ainda o sistema de ensino formatado para isso. O sistema de ensino está muito formatado para criar trabalhadores, não é? Fábrica ainda, quase. Não para pensarmos por nós próprios e não queremos continuar o nosso conhecimento. Isto só se apanha depois quando se tu ouves alguém falar sobre isto, sobre este tópico, um mentor ou alguém que tu ouves no YouTube. Lá está o YouTube. Mas é, infelizmente é a realidade. O grande foco, o nosso grande foco para estarmos à prova dessas ameaças que existam, não é? Do nosso trabalho tornar-se irrelevante, quase, não é? É esta grande aposta na criação de uma relação forte com a nossa audiência, porque as pessoas vão sempre criar relações com pessoas, não é? Mesmo que haja um robôzinho a debitar a informação, é diferente de tu partilhares a tua própria personalidade, não é? A tua humanicidade. E por isso é que eu defendo também tanto que nós devemos apostar muito em contar histórias, contar histórias da nossa vida, da nossa experiência, da nossa... Ah, dos clientes que nós ajudámos, de pessoas que nós ajudámos. Portanto, se nós focarmos muito nesta parte da relação, lá está a trazer pessoas para a nossa espécie de influência e, portanto, este grupinho de pessoas não vai sair daqui, mesmo que haja ofertas mirambulantes e de coisas fantásticas que resolvam o mesmo problema, mas muito provavelmente não vão resolver o mesmo problema da maneira igual a que tu fazes, não é? Porque vão se sentir identificadas contigo e não vão olhar para mais nenhuma solução que existe à nossa volta. Portanto, lá está. Tirar as pessoas da internet rapidamente, tirar as pessoas dessas pequenias todas que não vai aparecer e fechar-nos o nosso circulozinho, porque são estas pessoas, são os nossos mil fãs, dá um livro que fala sobre os mil fãs, que é o que precisas para a tua vida inteira, porque isso é que depois vai sustentar o teu negócio e o teu projeto durante muito tempo. E pronto, eu sou muito anti estas coisas, ah, novas plataformas, TikToks, isso não me altera em nada no meu foco, que é a estratégia intemporal, é criar uma audiência, criar uma relação e depois então monetizar essa audiência. Pai, eu não saio muito disto, estou muito focado ou pececado destas três áreas, nada me vai desviar o foco, mesmo que apareçam chatbots, apareçam tudo que pode aparecer eu quiser, que eu sei para onde vou e depois eu vou lugar às minhas pessoas também onde eu sei que vai ser o melhor para elas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto